salve salve tibianos estamos aqui no server do niterra e vamos trazer mais um vídeo da nossa missão até o level 100 eu já estou no meu level 38 já consegui matar as 300 tarantulas e vamos matar o raide a raide o boss a boss whatever vamos ver se aguento enfim vamos lá acompanha a gente nessa caminhada bora vamos lá então vou estar mostrando o resto é bem lá também onde eu perdido aqui é bom você pegar a tesca da tarantula e já pegar a tesca da carne fila aí você já vai matar uma carne fila já acaba matando uma tarantula já ajuda também vão pegando a caminhada por onde estou indo vão seguindo nessa missão para você que ainda não sabe é estamos em uniter a gente começou uma missão em vários manos como você pode ver o nome do personagem mando panguão tem vários manos nessa missão com a gente e a nossa missão é catar o level 100 fazer quest e transmitir e na mão provar que a gente consegue sim é atacar o level 100 sem ajuda de bote ou de qualquer coisa se divertir que é em primeiro lugar que é muito importante também escolhemos o server do niterra por ser no pvp por ter um pessoal que a gente conhece e a gente começou em aurera que era para mostrar que realmente é dava para a gente pegar o level 100 mesmo sendo pvp mas o pessoal acabou avacalhando a gente lá e a gente ficou na mão aí a gente resolveu vir para o niterra porque mesmo que a gente faça a transmissão a gente não vai ser atrapalhado por ninguém que venha nos matar enfim o pessoal adora nos matar faz parte da missão vamos matar o panguão é panguão mesmo bora matar bom vocês podem ver que carne fila tarantra é muito fácil de estar matando e se você tiver um skillzinho bom você aguenta cara mesmo faça um perereco bom aqui mas é fácil é fácil você matar as 300 eu tô indo pegar a recompensa da tarantula eu já abri mais 300 eu já matei 300 né no caso eu tô indo lá pegar a raid e a carne fila eu matei 65 de 150 você consegue vir brincar upar pega uma xp legal não é aquele negócio de nossa como você vai upar aqui mas é bastante aceitável e dá para você além de fazer a testa catar uma graninha uma xp ficar muito ajudando se der sorte a gente vai pegar um loot legal ali agora não lembro que o loot que dá da minha raid mas enfim vamos lá a vantagem de você pegar a testa da tarantula junto com a da carne fila é que você vem aqui nesse resto aqui para matar a tarantula cara e acaba matando a carne fila e é o que mais tem aqui os dois juntos tarantula e carne fila se eu não me engano é nesse buraco acho que é nesse portal ou nesse teleporte que mata a raid dá uma enchida na mana é aqui mesmo até para você ficar fazendo ela andar por cima do fogo não vai andar nada de difícil esquece silk e uma knight legs não tenho cap para knight legs que maravilha e aí quanto que ele quer isso meu deus 70 de que é eu tenho que é quanto pesa isso 30 e assim eu vou usar isso eu não tenho que é eu vou usar isso eu vou usar isso eu vou usar isso eu vou dar assim agora dá muito fácil matar a hard caiu uma gesta silk caiu uma knight legs e um steel helmet steel helmet ele se larga aqui vamos tentar pegar o máximo de spear eu vou dar bom é isso ai galera mais rápido que tenha sido essa foi o foi o boss foi a raid e eu vou terminar a task de carnefila e a gente volta lembrando que o vídeo não tem edição não tem nada para que a gente transmite via e sim né pelo emissim sonnetv no tweet tv a gente pega os momentos bons ai e manda para vocês no youtube quem não pode acompanhar no momento ao vivo é mais vídeos como esse ou acompanhar a nossa caminhada ou saber de todos os nossos as nossas produções aconselho que você entre no www.exakill.com.br tudo que a gente faz tudo que a gente produz está lá nos acompanhe lá curta nossa página no facebook que pode ter certeza que nos ajuda muito valeu curta o vídeo se inscreva no canal e até a próxima obrigado